Os números regem as decisões e a tecnologia transforma o mercado financeiro. Por isso, a figura do cientista de dados se torna cada vez mais imprescindível. Imagine ser a ponte entre os dados brutos e as estratégias de negócio, modelando o futuro do setor financeiro. Atraente, não é? Esse é o nosso curso de MBA em Ciência de Dados para o Mercado Financeiro. Esse é um curso totalmente inovador e prático, formado por dois bootcamps que integram as áreas de Ciência de Dados e de Mercado Financeiro. Além de um projeto aplicado, é um curso dinâmico onde você pode escolher a ordem dos bootcamps, assistir aulas ao vivo, uma vez por semana, e ter acesso a um material exclusivo. E tem mais! Estamos falando de uma carreira em plena expansão. Até 2025, a previsão é de mais de 800 mil vagas no Mercado Tech. No papel de cientista de dados para o mercado financeiro. E com salários atraentes. Uma ótima oportunidade para quem busca se recolocar ou avançar na carreira. Não é mesmo? Aqui na XP Educação, nosso lema é Aprenda com quem faz. E é isso que estamos fazendo. Trazendo profissionais que estão atuando no mercado para passar para vocês as melhores práticas, as novidades, as tendências. Por quê? Afinal, é isso que faz a diferença no dia a dia profissional. Não é mesmo? Então, está esperando o quê? Venha fazer parte dessa turma. Estamos esperando por você para começar essa jornada juntos. XP Educação. Aprenda com quem faz.